Ah, eu não lembro, Catinha. Tu tá com medo de um gavacinho, hein? Não se atreveria. E aí, doutor? Ah, tchau! Rico! E aí, Catinha? Aí, Pinoresta, eu vou tirar você, eu vou tirar. Será? Tem de carro, não é assim? Teus dias de decorador acabaram. Vai, carret? Ele, você vai já! Ganhote! Já vem já, senão! Ganhote!